Ha ha ha, monarquista, os escravagistas, aquele que aprisionava todo mundo, era o rei que só comia do bom do melhor as custas do povo e você defendendo um absurdo desse, você nem era um democrata. Você já cansou de ouvir isso na verdade? Pois é meus amigos, este é o tema do vídeo de hoje. Olá meu caro, olá minha cara, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Paulo Henrique Araújo e é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Meus amigos, acho que não precisa ir muito longe para identificar que eu sou sim monarquista. Tenho aqui o quadro do grande Dom Pedro II, tenho aqui também a minha fiel escudeira, a linda bandeira imperial. Tem ainda um quadro que logo logo eu vou estrear, um quadro com o brasão imperial para vocês conhecerem. E as falácias que ouvimos, as diversas falácias que ouvimos, tanto do período histórico do Brasil colonial, quanto principalmente do primeiro e do segundo reinado brasileiro, é sobre a escravidão. E esse é um ponto que profundamente me irrita, pois o que nós vemos sempre são visões deturpadas de professores e historiadores de cunho marxista tentando encaixar luta de classes em tudo e usando um problema que de fato existiu no Brasil para atacar o governo, levar para o abstrato totalmente, é uma coisa que eu venho batendo muito, que as pessoas não só discutem o abstrato totalmente, a estrutura que o Brasil convivia e o que de fato foi feito. E quando retratam aquilo que foi feito, colocam como se tudo aconteceu do nada, como se não tivesse um motivo, um motivador de fato por trás e uma verdadeira luta e pessoas que se sacrificaram muito para conseguir avançar com os direitos dos escravos no Brasil. Mas vamos lá, eu escrevi um artigo sobre isso que você encontra no meu site ou meu blog, como quiserem, o pharaújo.com.br, o link que vocês estão vendo aqui na tela agora, e também vou deixar o link para esse artigo para vocês conseguirem acompanhar ele na íntegra aí no comentário fixado e na descrição. Então pessoal, pegando aqui alguns tópicos desse artigo, a primeira grande falácia que nós temos era que o rei era absolutista, que no Brasil o rei tinha um poder de cima a baixo, que mandava no país inteiro, subjugava o povo, e o povo não estava nem aí para o rei e existia um distanciamento entre a camada social e o governo. Esse é o primeiro ponto que sempre colocam daí. E com isso eles já começam a criar no imaginário das pessoas que o rei com uma simples canetada, ele poderia simplesmente acabar com a escravidão no Brasil, o que não era uma realidade. Porém, meus caros, o Brasil na verdade era uma monarquia constitucional, ou seja, o rei ou o imperador não poderia simplesmente subjugar a sua vontade à Assembleia Nacional conforme ele quisesse. E sim, a grande parte da elite política brasileira era escravagista. Isso é um fato, mas isso não significa que não existia um movimento pelo fim ou pela abolição da escravidão no Brasil, ou que a família real era conivente com isso. Um dos pontos aqui que eu gostaria de frisar é que antes mesmo do nascimento de Dom Pedro II, já existia um grande movimento abolicionista no Brasil. E um dos grandes capitães desse movimento, podemos dizer assim, era ninguém mais, ninguém menos que José Bonifácio de Andrade Silva, sim, o fundador do Brasil. E eu trouxe aqui um pequeno trecho de um projeto que ele tentou encaixar na primeira constituinte do Brasil, ali que iniciou-se no finalzinho de 1822, 1823. Então, eu vou trazer aqui alguns tópicos que ele colocou para fazer parte da Constituição Nacional já naquela época. Acabar com o tráfico negreiro em um máximo cinco anos, facilitar as condições de compra de alforria por parte dos escravos, acabar com os castigos físicos, conceder pequenas faixas de terras para que os negros libertos, por compra de alforria ou por outros meios, pudessem produzir e prosperar, etc. Em um dos trechos de sua representação, podemos ler o apelo do estadista José Bonifácio de Andrade Silva. Se você não conhece, conheça, de fato, a história. Tem um filme agora, que saiu há pouco tempo, pelo pessoal da Ive em Filmes com Malventura, Bonifácio, o fundador do Brasil. Imperdível. Abre aspas para o nosso fundador. Se os negros são homens como nós, e não formam uma espécie de brutos animais, se sentem e pensam como nós, que quadro de dor e de miséria não apresentam eles à imaginação de qualquer homem sensível e cristão? Se os gemidos de um bruto nos condóem, é impossível que deixemos de sentir também certa dor simpática com as desgraças e misérias dos escravos. Mas tal é o efeito do costume e a voz da cobiça que vê em homens correr lágrimas de outros homens, sem que estes lhe exprimam dos olhos uma só gota de compaixão e de ternura. Mas a cobiça não sente nem discorre como a razão e a humanidade. Infelizmente, a primeira tentativa de constituinte do Brasil foi dissolvida em 1823 e esse projeto foi engavetado. Mas uma coisa que me incomoda muito, e eu cheguei a ler isso de professores renomados enquanto fazia pesquisa para fazer esse vídeo e escreveu esse artigo aqui, que Dom Pedro I não aboliu a escravidão no Brasil porque José Bonifácio recomendou a não fazê-lo. Quando a gente vê aqui fatos históricos que comprovam justamente o contrário disso. Dom Pedro II e a Princesa Isabel travaram diversas batalhas na luta para abolir a escravidão. E Dom Pedro II foi um monarca que sempre procurou trabalhar através do exemplo. Isso era uma marca muito grande dele. E um dos primeiros atos que ele tomou assim que atingiu a sua maioridade foi alforrear os 40 escravos que ele recebera ali como parte da sua herança, vamos dizer assim. Automaticamente, assim que recebeu alforreou todos os 40 escravos. E aqui tem duas coisas que vale ressaltar de maneira muito clara. A primeira é que a maioria desses escravos alforreados eles foram automaticamente contratados como empregados de Dom Pedro II. E esses empregados, eles não eram pagos com dinheiro público. Mas Dom Pedro II pagava todos os seus funcionários os funcionários da sua casa, obviamente, das suas propriedades, com o dinheiro próprio do seu salário, salário esse que ele recebeu sem reajuste por mais de 50 anos por opção própria. Isso é algo que vale muita ressalva. Outro ponto, inclusive uma indicação que eu vou deixar para vocês, é sobre o escravo Rafael, que foi um escravo que lutou com Dom Pedro I na Cisplatina, nascido no Rio Grande do Sul. E ele era o escravo que acompanhava Dom Pedro II praticamente desde o seu nascimento. Foi um grande amigo de Dom Pedro II e faleceu no dia que foi proclamada a república no Brasil. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a história de Rafael, o escravo que era amigo, ou negro que foi amigo do imperador brasileiro, eu vou deixar aqui no card um vídeo dos meus amigos ali da TV Imperial. Por favor, vão lá, escrevam-se, conteúdo maravilhoso. E lá tem este vídeo que estou deixando aqui na recomendação para vocês conhecerem essa história. Outro fato histórico que vale ser ressaltado foi efetuado por Dom Pedro II, ainda jovem, em 1850, que também está aqui no artigo que eu vou ler para vocês. Em 1850, sua majestade imperial ameaçou abdicar, caso o parlamento não proibisse o tráfico negreiro. Somando isso à pressão causada pela lei Bill Aberdeen, aprovada pelo parlamento britânico em 1845, que dizia que a Armada do Reino Unido poderia prender navios negreiros. O Partido Conservador, então maioria na Assembleia Nacional Brasileira, tendo à sua frente o ministro da Justiça e deputado Eusébio de Queiroz, passou a defender o fim do tráfico de escravos. E aí foi promulgada a lei Eusébio de Queiroz em 1850, que você encontra todas essas leis, a transcrição delas, algumas com imagens de fato das leis escritas, neste artigo no pharaújo.com.br, que o link está aqui na descrição. Durante o seu reinado, tanto Dom Pedro II, quanto a sua filha princesa Isabel, travaram grandes batalhas para mudar esse panorama do Brasil e enfrentar grandes interesses da elite brasileira. Ainda assim, muitos podem dizer, poxa, mas a princesa Isabel só virou a princesa regente já próxima do fim do império. O que é um fato, mas isso não significa que ela não teve atuação política. Uma das coisas que pouquíssimo se fala é que a princesa Isabel tornou-se senadora aos 24 anos de idade. e ela também levantava muito essa bandeira abolicionista dentro da Assembleia Nacional. Mas aqui vale ressaltar algumas leis que foram promulgadas além da Lei Eusébio de Queiroz. Então, aqui em ordem cronológica, nós tivemos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que falamos há pouco, em 1871 a Lei do Ventre Livre, em 1885 a Lei dos Sexagenários. Isso sem contar a história da Caixa Econômica Federal, que começou também a ser utilizada pelos escravos para fazerem poupança para a compra das suas cartas de alforria, que é uma história que eu pretendo trazer em breve aqui no canal para vocês. Mas assim, meus caros, a abolição como um todo, através da Lei Áurea, ela custou, de fato, o trono brasileiro. Foi o principal fator que fez com que a República fosse proclamada. E tem uma passagem muito interessante, protagonizada pela Redentora, a nossa Princesa Isabel, que eu também coloquei aqui no artigo e vou ler para vocês. Isabel, a Redentora, na qualidade de Princesa Regente do Brasil, foi alertada pelo Barão de Cotegipe, que era escravagista, após a promulgação da lei. Abre aspas aqui para o Barão. Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. Fecha aspas. Princesa Isabel, meus amigos, não hesitou em responder. Abram aspas aqui para a nossa Redentora. Mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Meus amigos, a próxima vez que alguém vir com essa falácia para vocês, lembrem-se desse vídeo, guardem esse artigo, informem-se sobre isso, porque a história do nosso país, a história do nosso império é extremamente rica e não pode ser relegada ao limbo histórico, como tentam fazer continuamente no Brasil. E se você quiser saber um pouco mais sobre como funcionava o sistema político brasileiro e como José Bonifácio contribuiu para isso, eu deixo o livro que está aqui no meu cenário, A Monarquia Constitucional e a Contribuição de José Bonifácio. Esse livro é fundamental para você entender de fato como funcionava as leis e o sistema político brasileiro no século XIX. Comprando desse link aqui, você também ajuda a manter esse canal. Meus caros, se esse conteúdo foi importante e instrutivo para vocês, eu peço que vocês inscrevam-se no canal, deixem o like de vocês e para me acompanhar nas redes sociais, aqui está o endereço, você me acompanha no Twitter, no Instagram e no Facebook pelo barra PH Araújo 85. Eu fico por aqui e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto